Então é isso carinha, vambora ver aqui, vim cá, é de boa, dá velho na perna aqui e agora eu vou ver como que ele vai reagir, era que eu vou colocar o focinheiro ali, calma, e agora tá de boa, calma, você tem que colocar isso aqui pra você ir na rua, entendeu, não você nem morde, op, 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 calma, calma amor, deixa eu aguentar aqui, pronto, tampou o olho? Não, não tampou o olho, aí, tá enxergando de boa? Vou só afrouxar mais um pouquinho aqui pra ficar melhor aí pra tu, mas não quer ir, ai, 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 calma, ai, 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 O moço, você tem que deixar esse trem aqui pra você passear, uau. Uou, 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 uou. Você vê na hora que dá o... Cadê? Não quer uma coisa que eu siso, não é um bicho que é forte. Vou tentar de novo. Eu tô com medo dessa coleira, essa coleira quase que solta. O que que foi, moço? Relaxa, relaxa. Levanta. Relaxa. Deixa eu dar uma conferida nessa coleira sua. Pera aí. Calma. É que tava desenroscada, tá vendo? Isso que eu vi, quase que soltou. Relaxa, viu? Relaxa, deixa eu pôr. Calma. Relaxa. Calma. Eu vou ensinar fazer isso na rua, entendeu? Pra tirar e acismar de me morder. Entendeu? Bora testar aqui primeiro, andando aqui dentro, tá vendo? Vem. Vem, moço. Vem. Só um minuto. Vamos. Deixa a coleira. Ó, tá frouxinho. Deixa a focinheira. Vem, vem, vem. Vem. Eu vou sair com o cachorro aí, quem é? Só um minuto. Tô bem mexendo com o cachorro. Agora o que que eu faço? Só um momento. Ah, é tu? Opa. Já trouxe? Ixi, Maria. E como você coloca aí em cima da mesa, ali? Que eu já vou receber. É que eu tô mexendo com esse, ele bate a pata, ela quebrava o senhor, entendeu? Aí, relaxa. Bora ver qual coisa que é o comportamento dele agora. Oi. Pode deixar isso aí. Ó, põe. Põe cima do sofá lá, faz favor. Calma. Calma. Oi. Pode abrir. E aí? Ele tá quase arrancado assim, é? E aí? Ah, ferinha. Bora. E aí, ó. Esse aqui é o ruim que a volta é na agente, entendeu? Esse aqui, se ele pirar, aqui eu tenho que pegar no colo. Puxa. Opa. O negócio é que ele não gosta de menino. Gosta, não. E aí, Fernanda. Calma, amor. Calma. É, esse aqui parece aqui. Calma, amor. Gosta, não? Ah, como é que eu fico agora que viu? É, tá ruim pra sair com ele na rua demais. Ah. Pô do congelador, né? Bom demais. Alô, sul. Não entendi. Não é todos, não. É só alguns. Darão. Cega, moço. Bora, vai. Tá ali, moço. Fica aqui, qualquer coisa precisar de você. Hã? Tem, né? Bora. Dá pra sair com ele, não? Você viu os pinotes que ele dá? Agora imagina ele. Dá, não ele fica dando os mortais. Calma, moço. Calma, moço. Calma, moço. Calma, moço. Calma, moço. Calma, moço. Vem, vem. Vou mostrar aqui, viu, menino? Deixa eu ver se a coisa vai ficar mais de boa. Vem, vem. Tira, não. Bom, antes de bater a pata e arrancar a focinheira, aí como é que eu pego? Vem. Calma. Ei. Pega nele aí pra ver. Ei, ei. Olha, ele tá aceitando um pouco mais agora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Vem, vem, vem. Tá bom, já andou demais. Bora, bora, bora. Tá bom, tá ótimo. Excelente. Vem, vem, vem. Muito bem, negão. Tá doido pra quê? Pra quê? Isso, moço. Aê, dá uma passeada. Não precisa ficar te querendo tirar esse treino, não. Os orinhas tá... Moço, eu agora queijo o menino. Como é que ficou, velho? Isso é duro. Tem que tomar muito cuidado mesmo. Muito cuidado mesmo. Por isso que eu segurei ele na coleira. Ele olhou assim, o olho dele chega a mudar. Olha lá como é que ficou vermelho. Aí tem que ficar ligeiro. Ô, bichinho doido. Olha, me unhou tudo. Então você vai ter que fazer mais entrega. Você não sabe quem mandou, não, né? Foi a Eliana que mandou? Eliana Torricelli? Eu falei a Eliana. Você não sabe, não, né? Mas eu acho que é a Eliana Torricelli. Eu vou conferir. Deus abençoe, viu? Pôs em cima do sofá, ó. E o outro colocou na geladeira, no caso. Congelador. Então, beleza, eu vou lá agilizar. Deus abençoe, viu? Mas se tiver tempo, você vem aí. Beleza? Aqui você vem aí que nós dá uma passeadinha com os cachorros. Qualquer coisa, você leva esse aqui? Você prefere esse aqui, ô, Barão? Barão. Você é safado, viu? Falou, chefe. Ó, retado. Bichinho, ó, o que foi? Uhul! Da onde saiu esse cachorro, velho? Ó, meu Deus. E saiu doido demais, ó. Ainda bem que o cachorro eu pus pra dentro. Moço, olha lá, gente. Será que fugiu lá daquela casa? Eu acho que foi, viu? Olha lá, olha lá. Vai atravessar a rua. Olha lá, sai pulando na rua, não olha. Meu Deus. Olha lá, ó. Esse é cachorro da casa de alguém. Ainda bem que eu coloquei os cachorros pra dentro. Isso aí ia dar problema. Olha, ele tá doido. Então, pessoal, foi isso daí. Levei o cachorro pra dar uma passeada. Fácil? Vocês viram como é que foi, né? Não foi fácil. Por causa de dois motivos. Um, tinha criança na rua. Ele na hora que viu, ele mudou completamente. Dois, focinheira. Ele também queria tirar a focinheira, né? E aí já viu, né? Imagina na rua e arrancar a focinheira. Porque a focinheira a gente tá colocando nele, não é pra evitar que ele morda outras pessoas ou até mesmo outros cachorros, apenas isso. Não. A gente coloca a focinheira pra evitar que ele mesmo morda a gente, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse rapaz aqui. Né, nego? Tá tranquilo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Por isso que a gente sempre fala em relação a testar o animal. Testar o animal. Testar o animal é muito importante. Imagina a pessoa adota e tem criança em casa, por exemplo, e não entende, não sabe o comportamento. Imagina. Será que qualquer um aguenta segurar um bicho desse? Cachorro é bruto, mano. Só não tem tamanho, mas ele é forte, ele é barrudinho, né? Forte pra caramba. E quando ele cisma de realmente morder, o menino aí é um pouco difícil pra poder tá segurando ele sem pôs, beleza? Mas é isso. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Vou terminar ali de dar um grau que eu tenho que limpar as baias todas, né? Tem que limpar tudo. Tem que tirar o cachorro dali também. Passar pra outra baias, né? E continuar aí fazendo o manejo. E depois levar os outros cachorros pra também dar uma passeada. Tá certo? Então é isso, fiquem todos com Deus. Mete um like. O que que é isso? Acho que os cachorros... Meu Deus do céu, dá onde apareceu esses dois cachorros? E os cachorros tão grudando uns dos outros aí na rua. Tá vendo? Viu aí o porquê que a gente tem que tomar cuidado na rua? Já pensou se eu tivesse com esse cachorro na rua sem focinheira? E esses cachorros vêm pra cima aí, ó. Como é que ia ser? Esse cachorro ia querer pegar, os cachorros ia querer vir pegar, que esse cachorro ia vir pra cima e ia virar um batedor doido. Então ainda bem que eu coloquei a focinheira. Analisei primeiro ali a rua. Infelizmente, no momento, passou criança. E até que eu andou normal ali um pouco depois. Então eu vou procurar ir saindo mais com ele. Pra ele ir acostumando. E tem o gigante também, né? Que parece um cavalo. Depois nós vamos levar pra passear também. Tem a mocinha também. Tem a narica também. Tem a índia, não. A índia foi. Tem também a blanca, que tá do outro lado. A bichinha até achou que ia passear hoje. Eu dou, né? Nós vamos tá passeando com ela no próximo vídeo. Viu? Porque pra passear com ela é um pouco mais delicado. Porque antes eu passava pelo portão do fundo. Agora não dá pra passar pelo portão do fundo. Tem que passar pelo portão da frente. E o cachorrão, eu tô querendo qualquer coisa e trazê-lo aqui pra frente. Assim que o moço pegar o cachorro e levar, eu vou trazer ele pra cá. Eu acho que isso é melhor ele aqui na frente. Aí eu vou ver a reação dele aqui solto diante as baias. Se ele vai pular na baias, se ele vai caçar confusão ou não. Bora ver como é que vai ser essa reação. Inclusive colocar ele um pouco ali daquele jeito também. Pra ele ir acostumando com os cachorros. Então tem todo um processo que a gente vai tá fazendo aí. Tá bom? Gostou do vídeo? Então muito obrigado a todos vocês que acompanharam até agora. Clica embaixo no joinha e se inscreva no canal. E se possível compartilhe, certo? E te espero no próximo vídeo. Tamo junto? Muito bem, nego. Boa, garoto. Muito bem, negão. Olha o beijo como é que fica. Lambinhos bem. Eita, noz. Agora quem ficou até no extra vai ver aí o que que veio pra gente. Olha só. Olha aqui. O chiquinho tá fedendo. Deixa eu só amarrar a minha mão aqui. Um minuto. Um minuto, por favor. Lavar a mão. Vamos lavar a mão pro burquito. Toma. Tchururur. Tchurur. Tchururur. Olha lá. Vamos lavar a minha mãozinha. Bora ver. Olha só, menino. Muito obrigado. Que Deus abençoe aí, Adriana. Valeu mesmo. De coração, viu? maravilha, olha o pãozinho olha o pãozinho gente, pensa um pãozinho gostoso, é esse daqui isso aqui é o que mesmo ué, é queijo, ué, Jano tá fazendo queijo ué, Jano, você que fez esse queijo, eu não sabia que você fazia queijo não, ué gente, tem dois queijos aqui ainda maravilha, ah tá com cheirinho gostoso, e ainda falou que tem um negócio opa, tem mais um negócio aqui tem mais um negócio aqui, vamos ver o que que é opa, olha só que legal, um tijolo e o telefone chama bem agora, deve ver um tijolo olha que delícia, ué sei nem quem é, vamos ver o que que é que veio aqui vamos, esse geladinho ué, olha os geladinhos muito obrigado Eliana que Deus abençoe, e agora o geladinho caiu muito bem, viu, porque lá fora o sol tá brabo o sol tá brabo, demais dá conta, vou aproveitar aqui e tomar logo meu café, né, as canequinhas que eu ganhava direto depois infelizmente aí o Correio ficou pedindo muito né, o CPF, que ele me passa no CPF pra todo mundo, aí ficou ruim, né aí nem na caixa postal tá vindo mais nada eu dou, fazer o que eu tô pagando caixa postal lá, viu qualquer um quiser mandar uma caneca mandar qualquer coisa na caixa postal tá aí na descrição desse vídeo escrito é presente, ó que a gente ganhou um tempo atrás aí esses aqui não veio pela caixa postal mas veio diretamente pro Jane olha que delícia, cara cê tá doido Deus abençoe, viu Eliana e obrigado Jane por ter mandado aqui pra gente também um sal especial pro seu filho que vem aí de vez em quando fortalece o canal também tá certo? então vou tomar meu cafezinho com um pãozinho te espero no próximo vídeo tamo junto ó o reto do café tá quente cê tá doido que nem a boca tchau